Oi gente, tudo bom com vocês? Tudo bem? Olha, tem muito tempo que vocês me pedem pra eu fazer uma maquiagem da NIC Tutorials E hoje finalmente é isso que eu vou fazer Só que hoje ao invés de eu imitar a maquiagem, porque quando eu imito a maquiagem de alguém eu sempre imito do meu jeito, né? Normalmente eu até pego mais foto do que vídeo mesmo pra imitar Então hoje não vou fazer assim, eu vou seguir certinho o tutorial dela Eu vou tentar usar produtos baratinhos, tá? Eu acho que eu vou conseguir pelo menos quase todos E vocês que me sugeriram pra fazer esse tema de seguir no tutorial, sei lá o que Mas eu também tinha visto a Bianca Camargo fazendo esse vídeo Ela é maravilhosa, adoro muito o canal dela Então eu vou deixar o canal dela aqui na descrição do vídeo também Não esquece de clicar no gostei aqui embaixo do vídeo pra gente bater a meta E é isso então, vamos lá ver que maquiagem é essa que eu vou imitar a miguinha aí NIC Tutorials Então gente, esse aqui é o vídeo Vou reproduzir, vou seguir Essa maquiagem verde, maravilhosa O vídeo que eu escolhi foi esse daí The Green Makeup Challenge Que é desafio da maquiagem verde Eu acho que é isso, gente, sei lá E realmente, verde não é uma coisa que eu uso muito em maquiagem Só que essa maquiagem dela aqui tá maravilhosa E isso se eu conseguir entender o que ela tá falando, né gente? Que eu não mostro muito os inglês Mas eu acho que dá pra pegar ali o contexto Vamos ver Então vamos lá, eu já tava aí com o celular posicionado Pra ir assistindo o tutorial dela E aí ela começa com um primer Eu não tenho nenhum primer pastoso Então vou usar esse primer aí da Ruby Rose E é baratinho também E aí passei em todo o meu rosto Que nem ela, inclusive dei esse tapinha aí, né? Vai que funciona comigo Bom, de base eu escolhi essa daí da Tracta Porque ela prepara a pele primeiro, né gente? No caso eu preparo depois Mas tudo bem Eu achei bem parecida, assim, a cobertura Dessa base com a base que ela tava usando E eu apliquei em todo o rosto Como ela, com a Beauty Blender De corretivo ela usou um cortivo pastoso E o único cortivo pastoso que funciona pra minha pele É esse daí da NYX Por isso que eu não usei outro baratinho Então com o pincel pra corretivo Eu apliquei nas minhas olheiras Que nem ela E aí ela deixou essa região um pouco mais clara Em seguida ela passa o pó, gente E aí eu queria pegar um pó baratinho Eu tenho esse aí da Volt Que eu já falei pra vocês que eu tenho ele Mas não adianta que eu não uso Porque ele é muito escuro pra minha pele Aí eu tentei usar, mas não deu Tava realmente escuro Então eu usei o meu da MAC mesmo E aí com a Beauty Blender Eu apliquei nas minhas olheiras Igual assim ela fez Daí eu já ia começar fazendo os olhos Mas eu reparei que ela tinha corrigido a sobrancelha E não mostrou corrigindo Então fiz a mesma coisa, né? Pronto E aí agora eu venho com o primer pros olhos Ela usou esse primer aí maravilhoso Que ele tem um tom da pele Porém eu não tenho nenhum primer Que tenha um tom da pele Aí eu usei esse daí Da Ruby Rose Que ele é branquinho Mas aí você espalha e ele fica transparente E é agora que o bicho pega Eu penei, mas vamos lá Começando com as sombras Sombra verde Pra primeiro tom Ela usou esse verde mais claro Então eu peguei esse meu verde mais claro Que é da paleta da Sephora Infelizmente não tem sombras baratinhas Mas aí também misturei com esse outro tom de verde Que é de uma paleta de 128 cores Da China Porque eu achei que tava um pouquinho distante Do que ela tava usando E aí realmente ficou distante do que ela usou Então eu passei a sombra toda no meu côncavo Que nem ela passou Eu deixei bem esfumadinho E aí depois, gente Eu fui tacando todos os verdes que eu tenho Até ficar desse jeito aí Que eu achei que ficou o mais próximo possível E aí por enquanto eu deixei assim Porque agora ela veio com o tom de verde mais claro Que foi tipo aquele tom de verde Que eu usei na primeira sombra Então eu peguei ele mesmo Vou passar só no côncavo E ficar no final da esfumada Depois ela veio com o tom de verde bem escuro E aí eu tentei com esse verde aí Não deu muito certo E aí eu achei um verde mais escuro Então como eu vi que o côncavo dela tava mais escuro Eu vim com esse verde mais escuro Que eu achei da minha preta da Sephora E fui tacando aí no côncavo também Achei que não tava escuro o suficiente Então eu tive que fugir um pouquinho do tutorial dela E vi com uma sombra preta E passei no cantinho externo Pra ficar mais escuro Não tava preto Mas tava um verde bem escuro E aí assim desse jeito Ficou melhor Inclusive no meio do caminho começou a dar errado Como vocês tão vendo aí No final começou a ficar marcado E aí ficou um buraco Gente, sério Acontece essas coisas Eu tenho que mostrar pra vocês Porque no final vai dar certo É só ser insistente Infelizmente eu não consegui seguir o passo a passo certinho Com as sombras verdes Porque eu não tinha Mas tudo bem Vamos se virar com o que a gente tem E aí agora eu vou fazer o cut crease Que nem ela fez Pra isso eu usei o corretivo da Max Love Então é o cut crease fechado E em seguida ela veio com um tom de verde Pra passar no cantinho externo Pra fazer a transição entre a sombra clara e o verde Também tive um pouquinho de dificuldade Mas aí fui esfumando aí gente Ticou muita esperança E foi dando certo Passei várias vezes o verde O claro O verde escuro 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 Ficou assim Agora ela veio com a sombra mais clara Pra passar no cut crease Então eu peguei essas duas sombras aí Que eu achei mais próximas possível Essa em tubinho Ela é em gel Prata bem claro E a outra é uma sombra pastosa Então a sombra pastosa Passei no finalzinho De encontro com a sombra verde Passei com o dedo mesmo Porque eu não tava tendo pincel limpo E aí no começo do olho Eu vim com essa sombrinha em gel E passei primeiro Pra em seguida passar a sombra prata Que ela usou uma sombra prata Na verdade é um perolado Não é prata não gente Bom a parte mais difícil foi E agora ela passou um lápis de olho verde E eu tinha lápis de olho verde Gente O meu é daqui com o Milano Não era exatamente do tom Que ela usou Mas estamos no caminho Passei rente aos cílios inferiores E em seguida ela veio esfumando Com o pincel bem fininho Passando a sombra verde mais escura E aí gente Vocês estão achando que tá ficando bom isso? Ela passou um delineador branco Na linha d'água Na verdade só no começo Ali no canto interno Tinha delineador branco? Não tinha Então peguei esse clown Que eu tenho aqui De maquiagem artística E com um pincel de delineador Passei E fiz a mesma coisa que ela fez E eu achei que deu um efeito lindo E agora os cílios postiços Os cílios que eu tô usando É da Arizona Lashes Como sempre E em seguida Passei máscara de cílios Nos cílios inferiores E aí ela fez uma coisa Muito interessante Que é pegar um cílio Na verdade um tufo De um cílio Tipo os cílios postiços E colar nos cílios inferiores Então fiz isso Como eu não tinha tufo Eu cortei os cílios postiços meu Só um pedacinho mesmo E colei rente aos cílios No meio assim do olho E aí ficou assim Eu achei engraçado Mas ficou até legal O efeito é diferente Agora de bronzer Vou usar da paletinha da Ruby Rose Não tem como Tem que usar E o interessante É que ela não vai esfumando Ela vai só aplicando Sabe E eu também faço dessa maneira Porque eu acho que assim Tem menos perigo De deixar o rosto manchado Então eu vou depositando E depois vou dando uma esfumada Depois ela passou blush Bem assim no topo da maçã Deixou bem esfumado Com pincel menor E iluminador Ela veio com pincel menor Sabe Tipo isso de fumar Eu não costumo usar pincel assim Ou uso pincel maior E aí eu achei que ficou mais concentrado Inclusive ela deixou Bastante iluminado Ali no topo da maçã Comparado é o resto né Mas é isso que eu reparei Também no topozinho do nariz Bastante Porque estamos falando de Nick né gente Tem um exagerozinho E eu adoro Ah e outra coisa também Ela passou no arco do cupido Ali na boca Que dá um volume na boca Coisa que eu nunca faço E agora de batom Ela usou um batom verde Bem escuro E aí eu peguei isso daí Porque eu falei Gente eu tenho batom verde Vai dar tudo certo Mas aí quando eu passei Eu vi que ele era muito mais claro O tom totalmente diferente Daí por cima dele Eu resolvi passar o batom cacau Da Ricoche E daí ele ficou mais escuro E ficou muito parecido Com o tom que ela usou Eu achei É claro que o dela Ficou mais escuro né Mas gente ficou assim Entre trancos e barrancos Consegui pelo menos Reproduzir né Maquiagem Segui ali Passo a passo Pelo menos quase todos Eu gosto de mostrar a realidade Pra vocês Quando der errado Mas no final Deu tudo certo Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de comentar aqui embaixo Tá bom O que você achou Um grande beijo pra vocês E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau